Este programa é livre para todos os públicos. O Centro Unidos para crescer e andar, vamos a repartir, companero, o campo e o mar. E vamos a sembrar, companero, con a verdade. Manhã, os frutos e os sonhos, e um dia acabar com essa oscuridade. Vamos a preparar, companero, sin ilusão. Um novo tempo de paz e abundância no coração. América na paz e amor. Quinta-feira de Entre Marias, aqui no Paralelo. A parceria com o Nepegs do IFRS. E essas gurias lindas que produzem e fazem as pautas ligadas às questões femininas, feministas. Trazendo aí a problematização dessas questões aqui para o Paralelo. E para quem escuta a FURG FM, FURG TV, assiste a FURG TV. Bom dia, primeiro, para essa mesa linda. Bom dia para as outras três meninas do Muralha, que também ficaram ali aguardando a troca do time. Porque enchemos a mesa, temos uma orientação para não exceder a lotação. Então, no intervalo, a gente chama as meninas. Porque, quando temos mais mulheres para ocupar do que espaços a serem ocupados, a gente fica sempre muito feliz. Então, está bem, gente. Primeiro, o nosso bom dia. E, para iniciar, a gente traz a temperatura, 17,3 graus. E a sensação térmica chegando aos 16. Umidade relativa do ar não poderia ser diferente. Quer dizer, até poderia. Está 97%. Para mim, está mais de 100. Não sei. Porque a cidade está encharcada. Está, não é, Fê? Por tudo quanto é lado tem água. É difícil se locomover, se movimentar. Está mesmo. E, segundo a previsão do tempo, que a gente já até compartilhou na página do Paralelo, a previsão era, de fato, de chuva até essa quinta-feira, até hoje, então, com possibilidades de temporais, de ontem para hoje. Mas, a princípio, hoje, ao longo do dia, vai amenizando. E, não sei se já para a noite ou madrugada e início da manhã de sexta, o tempo melhoraria com a vinda de uma frente fria que traz inverno. Será? Não sei. Mas diz que traz frio. Então, a gente aguarda para ver se até o final de setembro, ainda durante o inverno, faz frio. Mas está bem, gente. Vamos ver se a gente tem alguns informes. 11 horas, 6 minutos. Temos? Temos. O Rafa tem também. O Rafa e Madruga, só para destacar, o Rafa e Madruga estão aí, os dois no meio de, o quê? Somos 10 mulheres aqui dentro do estúdio? Algo por aí, eu acho. Temos mulheres e menina, né? Oi, Marina. Oi. Oi. Então, assim, dentre várias, tem bastante agenda, mas tem uma notinha que é importante. Por favor. Que é o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, concedeu prisão domiciliar para Rafael Braga. Pois é. Finalmente, né? Muita pressão, depois de muita pressão. Então, o ministro Rogério Pesquietti, do STJ, acabou de soltar. Isso foi ontem, né? Decisão concedendo prisão domiciliar a Rafael Braga. E agora ele resolveu sair daqui. Prisão domiciliar a Rafael Braga, o jovem catador de latas do Rio de Janeiro, que foi preso no início, durante as jornadas de junho de 2013, depois arrastado em flagrante, forjado e condenado a 11 anos de prisão. Então, foram feitas diversas tentativas de colocar o Rafael em prisão domiciliar, já que ele havia adquirido tuberculose na prisão. E agora, esta última tentativa, então, deu certo. E ele foi receber, então, essa sentença, prisão domiciliar. Embora, na realidade, ele foi preso por portar um tubo de pinho-sol, não é? E aquele helicóptero dos 450 quilos de pasta de cocaína continua, e não tem ninguém preso, né? E várias outras, várias outras pequenas irregularidades de milhares de milhões de reais desviados também continuam sem reféns. Nós temos, Fê, também, hoje, reforçando, né? A audiência pública na Câmara dos Vereadores, né? A audiência pública, a população LGBT e o veto de direitos. Está um pouco confuso, porque eu estava dando uma olhada e a própria Regininha compartilhou, anunciando o horário das quatro e meia. Porém, o evento aqui do Face, né, diz às cinco e meia, às dezessete horas e trinta minutos. Então, acredito que seja esse o horário, realmente não... A gente pode, até o final do programa, ver se alguém traz esse esclarecimento. Mas é isso, é hoje, a princípio, às cinco e meia da tarde, na Câmara dos Vereadores de Rio Grande, a audiência pública, a população LGBT e o veto de direitos. Posso fazer um informe rápido aqui da Universidade? O Grupo de Ajuda Mútua para Familiares de Idosos com Doença de Alzheimer se reúne nesta sexta-feira, agora, dia quinze, às quatorze horas e trinta minutos. O encontro é na sala de reuniões da Ala Verde, do Hospital Universitário. Então, fica aí o aviso, dia quinze, agora, às quatorze e trinta. E também, deixa eu botar uma notinha para fazer aqui, as atividades do Trilho Empreendedora FURG iniciam nesta sexta-feira também, dia quinze, que a gente já fez aqui, conversou aqui no programa. Então, começa agora, tá? Sexta-feira, a abertura é às dezessete horas e trinta minutos, no SIDEC Sul. O evento acontece até o dia trinta e é voltado a alunos de graduação, pós-graduação, servidores da FURG e integrantes de processos de incubação das incubadoras da Universidade. A ação aí faz parte do projeto de educação empreendedora, que é fomentado pelo Serviço Brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas, tá? Valeu. Então, vou deixar esse informe para lembrar para essa sexta-feira, dia quinze, então. Muito bem. Você tem algo mais para vocês? Tem, para hoje. Para hoje, Leia Mulheres Rio Grande, Outros Jeitos de Usar a Boca. Leitura de obras de autoras femininas, que acontece hoje na Vanguarda Livraria, lá do Shopping Partage, das dezesseis às dezoito horas, então. Muito bem. Temos várias outras para a continuidade da semana e do mês, mas acho que está de bom tamanho, né? Muito bem. Anunciando, então, o tema, antes de chamar a primeira música, a música tema do programa Entre Marias, né? A pauta hoje sugerida e produzida pelas gurias do NEPEGS, do IFRS, em parceria com as meninas do Moralha Rosa, é suicídio e o mundo do trabalho para as mulheres, né? Na vida dessas mulheres. Precisamos muito falar sobre isso e, durante o Setembro Amarelo, se destaca a pauta, o tema que precisa ser falado, que é o suicídio. E na vida das mulheres, mais ainda. Então, escutamos aí já de fundo e, Rafa, sobe para a gente, Maria Maria com Milton Nascimento e, no retorno, a gente inicia a pauta. Mais é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana sempre. Quem traz o corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mais é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz a pele essa marca possui, a estranha mania de ter fé na vida. Quem traz o corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz a pele essa marca possui, a estranha mania de ter fé na vida. A estranha mania de ter fé na vida. A estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana sempre. Quem traz o corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter cana sempre. Mas é preciso ter cana sempre. Quem traz a pele essa marca possui, a estranha mania de ter fé na vida. 11 horas e 15 minutos. Todos retomando, ouvimos Maria Maria com Milton Nascimento, que é a música tema deste quadro, Entre Marias, produzido, e a gente sempre reforça, porque isso nos orgulha muito, produzido em parceria com o Nepegs do IFRS. Já deram bom dia as meninas que estão aqui. E vou passar para a Marcela, então, para dar início ao tema, por favor. Muito obrigada. Só para registrar aqui, a Kayane. Kayane mandou beijo para a Marina. Está ouvindo. Beijo, Kayane. Bem, bom dia a todos e a todas. É sempre uma alegria estar aqui novamente nesse espaço para conversar sobre as questões para as quais o Núcleo olha com tanto carinho e com tanta dedicação. Esse espaço aqui é um espaço do Nepegs, do nosso Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade, e é produzido e organizado e idealizado por professores, por pesquisadores e por alunos aqui do nosso campus do IFE, e se propõe a discutir as questões do feminismo, do movimento de mulheres e da comunidade LGBT. E nesse mês, que é o mês do Setembro Amarelo, nós nos propusemos a discutir um pouco essa questão do suicídio e trazer esse tema que é tão importante e que ainda é um tema tabu na nossa sociedade, porque nós temos uma ideia muito equivocada a respeito de não falar sobre ele, é ao contrário. Quanto mais nós falarmos, mais informações nós teremos para combater isso e, sobretudo, para ajudar quem está passando por esse tipo de situação. E nós vamos trazer, vamos tentar direcionar essa discussão para a questão da mulher, sobretudo para o mundo do trabalho, das pressões e das opressões que a mulher vive, pelas quais ela passa e que levam à depressão, que levam a uma série de transtornos que abalam a saúde mental, a saúde espiritual dessa mulher, a saúde física, e nós sabemos que essas coisas não se separam, porque nós somos um ser integral, um ser total. Então, eu acho que nós vamos discutir essas coisas. Em termos de dados, nós sabemos que o suicídio tem crescido, sobretudo na população jovem, entre os jovens. No Rio Grande do Sul, as taxas são muito altas e também entre mulheres. Também entre mulheres. E aí nós temos de pensar em hipóteses para discutir o porquê dessas coisas. Hoje, então, nós temos um programa muito especial, como todos são, a cada mês. Nós temos a participação da professora Angelita Fialho, que é uma professora combativa, engajada, desde que entrou no campus, ano passado. A professora Angelita é de Gravataí, veio de Porto Alegre e mora atualmente em Piotas. Então, hoje ela veio especialmente para participar do programa. Bem-vinda. É um prazer estar aqui. E a gente, agradeço, é importante a gente ter esses espaços de reflexão para podermos debater sobre essas questões que nos afligem. E eu acho que o suicídio, olhando para as taxas, como a Marcela já vem falando, é algo que nos inquieta e está impactando diretamente na nossa vida o tempo todo. Então, muito obrigada por estar aqui hoje participando. Nós agradecemos imensamente. E também, além da professora Angelita, nós temos a parceria com essas meninas tão maravilhosas do coletivo Muralha Rosa, que nos honram, nos alegram também com a presença delas e que vão nos ajudar a construir hoje esse espaço de aprendizado que é coletivo, que é amoroso e que certamente vai tocar muitos corações lá em casa e pelo mundo. A gente está aqui com a presença da Kelly, que vai representar as meninas agora nessa primeira parte. Bom dia, Kelly. Bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Cheias de histórias para contar a esse respeito. Eu acho que a gente pode começar pela Angelita, trazendo essa questão dos dados, alguns apontamentos e vamos conversando sobre. Então, sou professora de sociologia no IFE e eu tenho essa mania, às vezes, de sempre trazer algumas informações, sempre no sentido de esclarecer. São dados que, já na minha prática em sala de aula, quando eu tenho essa experiência em sala de aula e nada como combater o senso comum e falsos discursos, quando a gente tem uma série de dados para trazer e esclarecer que não é brincadeira algumas questões, que é muito sério, pelo contrário. A questão do suicídio é ainda uma questão vista de maneira... é um tabu. muito equivocado, além de... As pessoas não querem falar sobre e, quando a gente começa a analisar e vários pesquisadores a compreender esse fenômeno que está presente na nossa sociedade, o suicídio pode ser evitado, sim. Eu acho que a saúde mental das pessoas, ultimamente, não está muito bacana. Se pensarmos para a realidade do contexto brasileiro nos últimos tempos, o contexto de instabilidade, não só emocional, mas esse emocional provocado pelas questões sociais e econômicas, políticas também, acaba por influenciar, sim, nesses índices, nessas taxas de suicídio. O curioso foi que essa semana, conversando com a Marcela, antes de vir para cá, eu acabei localizando um artigo com dados, foi publicado agora 11 de setembro na Agência Brasil, o site, e é uma leitura com base em dados levantados pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica, e lá se colocam algumas questões sobre a questão das taxas de suicídio. Uma das coisas que lá são colocadas, por exemplo, é que em momentos, contextos de grandes crises, crises, o que influencia na vida das pessoas. Algumas políticas, às vezes, ações governamentais, como a gente tem visto, de endurecimento, ou corte de gastos públicos, tem influenciado na maneira como os indivíduos lidam no dia a dia para sobreviver a determinadas situações, como o desemprego, a diminuição de investimento na educação, até de renda mínima para algumas famílias que se encontram em situações de vulnerabilidade econômica. E, de um modo geral, isso acaba provocando uma série de constrangimentos, de insegurança, de perspectivas em relação ao futuro, ou seja, sentimentos de angústia, de como iremos resolver essa questão e sobrevivermos nessa nossa sociedade. Então, alguns dados, eles já são meio que tristes e chocantes. Não é muita novidade, por exemplo, dados levantados também pelo Mapa da Violência de 2017, que é um estudo publicado anualmente a partir de dados oficiais do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, mostram que, em 12 anos, no período de 2012 a 2014, a taxa de suicídio na população de 15 a 29 anos de idade teve um aumento de quase 10%. Mas essa taxa de suicídio no Brasil não é um fenômeno recente. A partir dos anos de 1980 até 2014, a gente teve também um aumento nessa taxa de 27%. Mas não é só entre os jovens dessa população que esses índices são tão grandes assim. Tem o nosso sociólogo, Júlio Jacobo, que é o criador do Mapa da Violência e também coordenador da Área de Estudos da Violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo. Ele afirma que a taxa de suicídio na população brasileira aumentou 60% desde 1980. Quando também a gente olha... Desculpem os dados, pessoal. Quando a gente também olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, um ranking realizado no ano de 2014, a gente tem a colocação do Brasil como o oitavo país em números absolutos também nessas taxas. Quando a gente olha também para a comunidade LGBT, o que também, de certa forma, ainda é um pouco difícil de buscarmos e termos acesso a esses dados, centros de pesquisa agora estão tendo esse olhar. É uma pesquisa realizada pelo Centro Nacional pela Igualdade dos Transgêneros na Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, no ano de 2012, fez uma pesquisa com adolescentes de 13 a 17 anos. E lá, alguns desses resultados, peguei alguns só mais para a gente ter uma noção, os adolescentes LGBTs estão cinco vezes mais propensos a tentar o suicídio do que os heterossexuais. E a gente tem dois recortes aí. A questão da adolescência, que é, de fato, uma fase da vida bastante conturbada e, na verdade, bastante recente. Porque a adolescência, de fato, e a adolescência, de fato, como é constituída e entendida hoje, ela é nova. Até duas décadas atrás, com 17 anos de idade, já se estava buscando um trabalho, casando, ou seja, da forma que fosse, mas não se tinha esse momento do para, estuda, decide o que tu queres, se é da vida e por aí vai. E a gente sabe que o momento da adolescência é um dos mais delicados, assim, né, é bastante complicado. E, para além disso, tem essa outra questão, esse outro recorte que a gente precisa muito destacar também, que é a questão da adolescência LGBT. Exato. Porque esse fator de cinco vezes serem mais propensos, esse estudo discute até as possíveis causas. Uma dessas causas que acaba, em função dessa nossa sociedade, que ela é homofóbica, é uma sociedade que... Excludente. Excludente, exato. E, principalmente, um fator que eu diria, né, um dos mais importantes, que é o apoio familiar. Sim. Exatamente. E toda essa questão do papel da escola também, né? Exatamente. Nesse processo de exclusão, porque o jovem LGBT, por exemplo, que vai usar o banheiro na escola. Exato. Isso nós temos, assim, permanentemente debatido e lutado e tentado problematizar. É muito sério, porque ou ele vai ser agredido e não vai ser aceito. Ele ou ela, enfim. O que me preocupa também, esses espaços, como as instituições de ensino, e diria também hoje, até mesmo os espaços culturais, que é o episódio que nós tivemos essa semana, no espaço Santander Cultural. Estou indo para lá esse fim de semana e não vou poder entrar e poder ver o Queer Museu. Então, além de buscarmos termos que estar em constante luta por ampliar esses espaços de discussões sobre a questão da sexualidade, a questão do gênero, a gente tem que lutar agora também pela manutenção desses espaços. Veja bem. E acredito que somente pelo diálogo, pela reflexão, pelas informações, o conhecimento, é que a gente vai poder pensar em desconstruir esses discursos. Com certeza. Mas, para finalizar aqui a minha fala, voltando para esse artigo que eu achei interessante, com os dados do IPEA, tem um título que é Crise econômica, desemprego e preconceito aumentam o risco de suicídio, diz o IPEA. E aí, de acordo com a especialista em políticas públicas e gestão governamental, a Fabiola Vieira, ela aponta que justamente nesses grandes momentos de crises econômicas, de desemprego, de desalento, é necessária uma postura por parte das ações governamentais que seja necessário manter políticas de reinserção no mercado de trabalho e de renda. e não o que a gente vê, uma adoção de políticas de austeridade e de cortes, de investimento em determinadas áreas sociais. Então, eu acho que hoje, algumas pessoas utilizam esse conceito e essa palavra que é ser resiliente. O que é ser resiliente? A capacidade de enfrentar as adversidades da vida de maneira a superar essas dificuldades. E aí, eu acho que hoje, ser resiliente diante de um quadro em que já alguns grupos sociais se encontram numa condição de exclusão social de grandes adversidades, ser resiliente, para mim, nesse atual contexto que estamos vivendo, é um ato heróico. Muito. E há de resiliência. Eu acho. Há de resiliência. Acredito ser. Gurias, olha aqui. 11h31. Eu vou interromper rapidinho. Esse primeiro bloco, de fato, ele é um pouco mais curto, em função da abertura. Mas proponho que a gente faça um intervalo rapidinho. E até ver aí com o pessoal, durante o intervalo a gente vê. Rafa, uma sugestão. Mas que a gente não volte com música e deixe a música só para o encerramento. Porque a gente precisa ouvir essas mulheres mais e mais e mais. Uma sugestão a gente decide agora, define agora no intervalinho. Mas vamos ao intervalo, para um cafezinho, uma água e a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.